Hoje é dia de bagaceira, de balançar a rabadinha, de fazer zoeira Hoje é dia de comer água, de chamar as menina de cair na bebedeira Chama, chama, chama Chama todos os contatinhos pra fazer a putaria É rave em bagaceira, dia de fazer o dia Dia de virar o corpo, beijar e fazer amor Bota a sensação pra tocar no paledão 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 Com o DJ Felipe Castro, você não fica parado Se a suja também chegou com Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Eu não gosto da no beat, ela me gosta Chegou a bola no bica, Anitta Escuta a batida, tu não adeu a vida Dançarina Doita pra sentar Doita pra sentar Doita pra sentar Eu vou provocar, vão descer, vou enxergar Eu vou provocar, vão descer, vou enxergar Doita pra sentar Doita pra sentar Doita pra sentar Eu vou provocar, vão descer, vou enxergar Eu vou provocar, vão descer, vou enxergar Doita pra sentar